Música Música Pneus em 1 mais 3, geometria computadorizada, 15 reais por carro e cheque para 60 dias. Música 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 Aqui é o hotel. É mesmo? É, o prefeito está rolando. Mas ele tem camelo. Olha lá o que eu penso. 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 Olha lá. 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 Qualquer coisa assim. ? Aquela prisioneira. Olha lá. Olha lá. A Gaia era virar que eraIDA. Foi o show e ficou um rock. Eu não sou. É muita coisa mas mineira. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL